Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então pessoal, vou gravar pra vocês aqui agora que eu vou ajudar a Emily a arrumar o guarda-roupa dela porque tá uma bagunça. Tá bem bagunçado gente, bagunçado mesmo. Eu acho que ela não tá conseguindo nem tirar as roupas dela, tão bagunça que tá, mas realmente que faz a bagunça é ela mesmo, aquela que mexe no guarda-roupa dela. Só que tá muito bagunçado, eu vou ajudar ela a dar uma arrumada aqui agora. E aí vou mostrar pra vocês como que tá o guarda-roupa dela, tá gente? Tá muito bagunçado, a cômoda da Maria também tá muito bagunçada. Aí eu vou dar uma ajeitada aqui no quarto delas, no guarda-roupa, vou ajudar ela no guarda-roupa dela, vou dar uma ajeitada na cômoda da mamã e aí eu vou compartilhando com vocês. Vou mostrar pra vocês aqui a situação do guarda-roupa dela. Maior bagunça, mas nós vamos agora ajeitar isso aqui, né gente? Olha aqui. Olha pra vocês verem a bagunça, olha. Ela arrumou a confusão de calça com brusa, com brusa de frio, com vestido, coloca tudo junto. Quando eu vou ajudar ela a arrumar, eu separo tudo bonitinho, mas depois dentro do dia-a-dia, correria pra escola, etc, acaba bagunçando tudo. Aqui, ó, ela coloca as calcinhas dela, meia, mas tá tudo meio bagunçado também. Aqui na gaveta tá mais ou menos aqui, ó, uma baguncinha, ó, olha aqui. Tem gaveta que tá desvazia, que eu não tô entendendo porquê. Até a parte do sapato dela tá mais arrumadinha, ó. Tá mais arrumadinha, mas tá tudo assim, ó, nessa bagunça. Então, eu vou ajudar ela a mexer aqui. Aqui, gente, tá um furacão. Gente, aqui tá um furacão, olha aqui. Olha a bagunça de roupa dela. Gente do céu, que bagunça. Aí eu vou ajudar ela a dar uma ajeitada aqui nessa guarda-roupa dela. Ajeitar essa baguncinha aqui também, né, pra ficar tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Essas duas partes aqui, gente, do guarda-roupa, é dela. Ó, essa aqui, essa parte aqui e essa parte aqui é dela. Aí, vindo pra cá, nessa parte aqui, tem algumas roupas da Maria. Tem roupa de cabide, essas coisas. Aí tem essa roupinha dela do cabide, fica mais arrumadinha porque a Maria ainda não mexe. E tem a maioria das roupas que tá aqui, gente, não serve na Maria, fica tudo grande. Então, por isso que tá mais ou menos arrumado. Aí, ó, que tem uns cadernos aqui, eu vou dar uma ajeitada também aqui, né? Tá ajeitada aqui na gaveta também da neném, ó. Que tá bem bagunçadinha. Ó. Tá vendo, gente, ó? Lá embaixo também. Tá bem bagunçado de roupinha dela. Aí eu vou dar aquela organizada aqui agora nesse guarda-roupa, gente. E depois eu mostro pra vocês como que vai ficar tudo arrumadinho, tudo organizado. Eu sei que não para muito, muito arrumadinho assim, mas... De vez em quando a gente tem que dar uma geral, né? Pra ficar organizado. Porque é muito feio desorganização. Aí, vindo pra cá, tá a cômoda da Maria. Aqui, ó, aqui, tá as flaudinhas dela, os lacinhos, etc. Tem esse umedecido. Aí tá assim, né? Que aqui é a gaveta que eu mais mexo é essa aqui, tirando flaudas, né? Pra trocar. Ó, tá bem aqui. Tá tudo bagunçado as roupinhas dela. Tá maior bagunça, gente. Olha aqui. Porque na correria do dia a dia, a gente pega, né? E às vezes joga lá de volta dentro da gaveta. Aí não droga de novo. Aí fica essa bagunça, tá? Essa bagunça. O sapatinho dela tá essa bagunça de sapato. Ela tem pouquinhos sapatos, gente. Então, eu vou aqui agora dar uma organizada aqui nesse guarda-roupa. E aí eu vou compartilhando com vocês, gente. O que eu vou fazendo, eu vou compartilhando. Ela tá dormindo. Eu vou aproveitar a oportunidade que ela tá dormindo. E eu vou falar até mais baixinho que ela tá dormindo aqui no quarto. E vou... Vou tentar arrumar aqui esse guarda-roupa, gente. Vocês viram que eu mudei o guarda-roupa de lugar. No finalzinho do vídeo eu mostro pra vocês como que era. E agora como que tá o quartinho delas. Que eu dei aquela... Dei uma mudança aqui no quarto. Mudei a cama, mudei o becinho dela. Coloquei o guarda-roupa no lugar do becinho, etc. Mas depois eu mostro pra vocês. Agora, gente, eu vou tentar... Olha aqui. Eu vou tentar drobar essa roupeira aqui, ó. Ajudar ela a drobar, né? Pra poder ficar organizadinho, né? O quarto ficar arrumadinho, né? Gente, voltei depois de não sei quantas horas. Voltei, gente. Mas terminei o que eu queria terminar aqui no quarto, né? É... Arrumei o guarda-roupa todinho. Vou mostrar pra vocês. Arrumei a cômodazinha da Maria. Aí eu vou mostrar pra vocês, gente. Que tá tudo organizadinho. Graças a Deus. Né? Uma labuta, né? Uma labuta que a Maria chora, para de chorar. Aí eu largava, pegava de novo. Mas aí eu consegui... Meu cabelo, gente. Como é que tá? Olha. O que vocês estão achando meu cabelo aqui? Natural, natural. Gente, olha. Né? Pra quem que dois anos atrás o cabelo caiu tudo, né? Hoje já tá enorme. É, eu tô até já querendo cortar, sabe? Fazer um corte. O que vocês acham aí? Eu fazer um corte aqui mais no pescoço, né? Ficar mais bonitinho, né? Ele já tá bem comprido já. Mas é isso, gente. Vou mostrar pra vocês que eu organizei o quarto. Tá assim, arrumadinho. Só não passei o pano no chão, gente. Porque o chão tá limpinho. Então, eu acho que não tem necessidade de eu passar o pano. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Começar mostrando pra vocês aqui, ó. A parte que eu mostrei pra vocês que tava assim, maior bagunça, né, gente? Nossa, mas é bom demais quando tá tudo arrumadinho, né? Olha pra vocês verem, olha. Dei aquela organizada aqui nas roupas da Emily, né? Aquela organizada boa. Lá em cima fica a travesseira. Essas coisas nem vou mostrar, não. Lá em cima, pouco dia, eu dei uma arrumada lá em cima, mas ficou cá embaixo sem arrumar. Mas aí, ó. Dei aquela organizada aqui. Aqui fica as blusas de fria. Aqui fica as blusinhas dela. Aqui os vestidos. Aqui as calças, né? Duas calçadinhas. Aqui embaixo, gente, eu coloquei essa caixinha aqui com meia. Ó. Coloquei aqui no cantinho. Peguei os caderninhos dela e coloquei aqui por causa da Maria, ó. Porque a Maria, se vê, rasga tudo, gente. Aqui eu coloquei a parte de calcinha e os topzinhos dela, ó. Aqui nessa gavetinha. Aqui embaixo, ela colocou... Ela que arrumou essa gaveta, gente. Colocou o suliforme dela, né? E colocou os biquíni de... Biquíni, né? Aqui embaixo ficou o sapato dela, ó. Tudo arrumadinho. Ela arrumou também essa parte. Ficou o sapato dela. Esse é o amor de mamãe. Esse é o amor de mamãe. O amor de mamãe tá comendo? Biscoito. E aí, gente? Vem pro lado de cá, ó. Gente, olha aqui. Aquela parte que tava a maior bagunça. Ela arrumou aqui em cima. Aqui em cima foi ela que arrumou, ó. As coisinhas dela. Aqui embaixo, eu coloquei, gente. Aqui é a parte só de vestido e de saia. Aqui é só blusa do dia a dia, né? Aqui atrás é as blusas de frio. E aqui é umas blusinhas mão comprida. Né? Que às vezes ela veste por cima do... Por baixo do uniforme, né? Aí ficou só blusa aqui. Essa parte com saia e vestido. Aqui embaixo, deixa eu a mamãe mostrar, neném. Ô, neném. Dá licença de guarda-roupa, neném. Dá licença, mãe. Você dá licença, mamãe? Aê, obrigada, amor, amor. Gente, ali ficou ali mais no fundo. Ficou as bermudas dela. Aqui na frente ficou as legs dela ir pra escola. Lá outra já trabalhando, gente. Ô, Deus. Ali ficou os pijamas de manga comprida e de manga curta. Aí ficou assim, gente, essa parte. Ficou arrumadinha. Ficou assim, gente, essa parte, ó. Tá vendo? Ficou organizadinha. A Maria não deixou gravar direito, não, mas tudo bem. Ela quer porque quer ficar ali, gente. Olha pra vocês verem. E aí ficou arrumadinha essa parte, gente, ó. Lá em cima tem umas cobertinhas. E essa parte ficou assim, ok. Vindo pra cá, a parte da Maria. A parte da Maria, gente, também tava... Não tava tão desorganizado, não. Mas eu dei aquela organizada. Essas roupas aqui, praticamente, quase todas, não servem nela. Gente, o que serve nela é só as vestidas aqui, esse aqui e este aqui. O resto não serve nela. E o de batizado, né? O resto não serve nela. Tudo grande. Aqui embaixo eu coloquei a mantinha dela. E essa caixinha que a tia dela fez pra ela, gente. Vou mostrar pra vocês. Pagou, né? Pra fazer pra ela essa caixinha. É uma coisa mais linda, gente. Olha aqui. É uma caixinha decorada. Com a data de nascimento, o peso, o horário, o centímetro, né? O centímetro que a criança nasceu, o miguinho da criança daqui e a fotinha dela quando ela nasceu, gente. Aí a minha irmã lá da roça pediu pra fazer essa caixinha linda, maravilhosa pra ela. Só que eu não tenho um lugar, assim, bom pra colocar. Assim, um lugar, né? E aí eu deixo aqui. Quando eu tiver um lugarzinho, assim, tipo, pra colocar, eu vou e coloco. Por enquanto, eu deixo ali porque tá guardadinho pra não estragar. Opa! Opa! Aí, gente, aqui nessa gaveta aqui, ó. Ficou mais ou menos do jeito que tá. Essas meinhas da Maria. Aqui, depois a gente compra a meia pra ela, ó. Depois a gente compra a meia. Aqui ficou calcinha. Aqui embaixo ficou a mesma coisa. Esse paninho de boca e umas duas, é... Toquinha. Aqui embaixo, gente, lá no fundo, é roupa que não serve nela. É roupa que não serve nela lá embaixo. E aqui embaixo é a roupinha de cama dela e o ferro. Aí ficou assim. Gente, ela não gosta das portas abertas, ó. Ela fechando, ó. Ela fechando as portas. Fechou, né? Fechou, né, gata? Vou embora, vou lá. Aí, vindo pra cá, gente. Aqui, gente, eu dei mais ou menos aquela... Água? Você quer água? Água, aí eu parei pra dar pra ir lá. Aí, aqui, ficou assim, gente. Aqui eu vou dar uma organizada depois, que eu tenho que tirar esses negócios. Então, tantos coisinhas que eu tenho que tirar. Aqui, as vasilhas que sobrou, gente, ó. Que eu tava dando o armado da Emily, né? Que eu organizei, que sobrou até a vasilha. Aí, aqui em cima ficou a mesma coisa, ó. As flaudinhas dela, a mesma coisa, né? Não mudou, não. Mudou nada aqui em cima dessa gaveta. Oi, amor. É? Aí, aqui, gente, eu coloquei as blusinhas, os shortinhos, mais blusinha. E aqui, no fundo, eu coloquei os bores de manga curta, ó. Aí, deu uma arrumada nessa gaveta. Essa aqui, eu coloquei mais no fundo. Eu coloquei os vestidinhos. Aqui, eu coloquei bores de manga comprida, ó. Os bores de manga comprida. Aqui, as blusinhas de manga comprida. Aqui embaixo, eu coloquei lá no fundo as blusinhas de frio, né? As blusinhas de frio. Aqui, essas duas carreirinhas que é de calça. E aqui, também, é blusa de frio, né? Coloquei aqui. Aqui, eu dei uma arrumadinha aqui no sapatinho dela. Lá embaixo, também, tem sapato, mas não serve nela. Ela só tem, praticamente, isso aqui de sapato. Gente, eu acho que tá ótimo. Porque a criança vai crescendo, vai perdendo tudo. Então, ficou assim, arrumadinho. Ah, na coluna do eu, viu, gente? Aí, ó. A caminha da Emily tá aqui, né? A cama da Emily era virada pra janela. Assim. Eu fui, virei ela assim. Aqui, no lugar do berço, ó. Não sei se vocês lembram. Era o guarda-roupa. Eu tirei o guarda-roupa daqui, coloquei aqui. E no lugar que tava o berço, eu coloquei o guarda-roupa. E no lugar que tava o guarda-roupa, eu coloquei o berço. Eu investi aqui, gente. No quartinho dela, né? Dei uma vice-versa aqui. Meu marido deu uma levantada na cortina. Porque a cortina tava bem baixinha. Aí, ele levantou um pouco ela. E aí, ficou assim. O quartinho delas, ó. Não tá 100% arrumado, não. Porque hoje eu tava mais por conta mesmo de organizar o guarda-roupa e a compra. Aí, tá assim, arrumadinha. Essa caixa aqui é cheia de brinquedo. E aí, tá assim, ó. Ela tá aqui brincando, gente, ó. Com a água, com o biscoito, tudo junto. E aí, ó. Tá assim, bonitinha, arrumadinha. Tô arrumadinho o quarto, ó. E é isso, gente. Aí, no decorrer da semana, eu vou dar um ajeitado aqui. Dar um limpado nesse negócio aqui. Dar um ajeitado aqui nesses negócinhos que tá precisando. Só que agora não vai dar tempo de eu mexer aqui. Esse aqui eu vou guardar. Ih, ficou assim, ó. O quartinho dessa, gente. Tudo arrumadinho, tudo organizado. Aí, lá, pro final de semana, eu dou aquela faxininha, né? Aquela faxininha no quarto. E é isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se gostou, deixa seu like. Compartilha pra ajudar o canalzinho a crescer. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!